Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Me Tenco, eu sou o Estrategista, hoje para comentar o resultado da Taesa. Um resultado bem tranquilo, um resultado bem positivo e é uma empresa que a gente vem acompanhando paulatinamente, é muito mais sobre o movimento dos investimentos estruturais que ela faz médio e longo prazo, uma vez que o ciclo de investimento é mais longo, do que propriamente o resultado pontual. De qualquer forma, foi um resultado bem positivo, a gente vai ver no due diligence. Para quem não conhece a empresa, a empresa opera com transmissão de energia e para quem quer conhecer um pouco mais do negócio, de como funciona, de qual é o conceito de rápido e por aí vai, eu tenho a análise aqui embaixo do vídeo do segundo trimestre de 2019 da Taesa, onde justamente eu aprofundo um pouco mais no modelo de negócio, possibilitando aí para quem não tem entendimento do setor como um todo ter uma ideia mais clara de como é que é, aqui a gente meio que passa por cima dos pontos principais, só para efetivamente garantir que a gente tenha uma continuidade do andamento da tese de investimento. A gente vê o acompanhamento dos impactos do Covid na tela, para quem quiser pausar, mais importante a me ouvir é aquele que comenta ali que todas as obras estão em andamento, o restante é bem boilerplate, é bem basicamente a mesma coisa, tranquilo, encaminhado. As medidas ESG também, por curiosidade, na tela, para quem quiser pausar, é mais a empresa procurando fazer mais publicidade da forma como ela leva, Environment, Social e Governance. Então é interessante porque é cada vez mais básico e necessário, não deixa de ser algo que a gente pode levar em consideração. A tese de investimento, dois pontos, a empresa é uma Cash Call, isso porque, sempre gosto de explicar aqui para deixar mais claro, o monopólio natural, transmissão de energia, crescimento por M&A ou por leilão, então bem cerceado ali as formas de crescer, a remuneração regulamentada, o que garante uma previsibilidade da receita, roda bem as operações, e ela operacionaliza muito bem as novas operações dela, e a previsibilidade da receita sem competição, com margens consistentes ou robustas, garantem justamente essa clareza de ser uma Cash Call. O segundo ponto, direcionamento da gestão, crescimento por alavancagem, o alvo do endividamento é de três vezes, por enquanto, causado pelo Covid, a gente tem um aumento desse endividamento, continuamos com seis projetos na tela em andamento, e aí esse endividamento deve reduzir à medida que novas operações vão entrando em atividade, e aí a gente vai começando a receber um RAP, isso deve aumentar o EBITDA, justamente reduzindo o dívida líquida sobre EBITDA, que como a gente mede a alavancagem, então não estou nada preocupado, e as empresas de RAT e as agências de RAT já deixaram bem claro que até quatro vezes dívida líquida sobre EBITDA, a empresa mantém o Investment Grade, o que deixa bem tranquilo esse caminho até lá, a empresa vem melhorando a operação paulatinamente, e a gente tem um resultado bem positivo. O do Diligence das contas mostra a qualidade da operação, a gente vê a receita líquida em 12,7% de crescimento, com 12,7% de crescimento, a EBITDA 12,3% de crescimento, a margem vai para 83,8%, uma margem muito robusta, uma queda marginal ali versus uma margem de 84% no mesmo período do ano passado, o lucro líquido aí sim, um crescimento de 76,6%, vale lembrar que é justamente esse ponto aí que vai eventualmente ajudar no pagamento de dividendos, essa empresa paga bem dividendos, então isso acaba sendo bem positivo, em parte desse resultado ajudado pelo fato de as operações estarem com um reajuste fortemente ligado ao IGPM, correção monetária, a gente vê aí na tela justamente o efeito agressivo que teve, o IGPM é um pouco mais forte agora, diferente do IPCA, então acaba sendo beneficiada por esse tipo de movimento, a operação muito positiva, a minha posição está aqui do lado, como eu falei, um vídeo bem sucinto, nenhuma necessidade de alongar a análise, eu acho que é muito mais, o que vai trazer aí dados novos é justamente o leilão agora, em dezembro, no final do ano, que eu acho que vai dar um pouquinho mais de cor e a gente vai conseguir ver como eles vão evoluir nisso, a operação é sólida, um ótimo ativo para longo prazo no portfólio e o preço oscila com menor range, com uma banda menor ali, mas os dividendos mantêm a espera interessante nesse meio tempo, enquanto as questões estruturais não vão de fato vingando e gerando rap e finalizando construção, a gente está ali bem próximo de ter várias outras operações já em atividade, bem positivo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, o Rubem Investir com Sim, só entra lá, falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder questionamento, tirar dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com um mero detalhe. Até a próxima análise, um grande abraço!